Quando todo mundo viu, Ana Laura caiu na churrasqueira, dentro da churrasqueira. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Véspera de Natal. Que dia é hoje mesmo? Que dia alguém pode me falar aqui? Que dia é hoje da semana? Terça! Com o T de tragédia de Natal. Hoje é dia 24, não é mesmo? De dezembro, né? Véspera de Natal. Espero que esteja todo mundo aí colocando a sua roupinha vermelha e branca. Vamos à história de hoje, que é uma tragédia de Natal, que aconteceu quando eu era menor. Hoje eu vim contar uma história pra vocês de quando eu tinha 5 anos, tá? É uma história que todo Natal a minha família tem que contar. Ela tem que falar sobre. Vou pegar o meu urso de Natal pra contar essa história pra vocês. O que acontece? Primeiro eu vou contextualizar. O Natal na minha família é super divertido. É tipo assim, tem uma tradição de muitos, muitos, muitos anos que todo mundo no Natal da minha família tem que usar vermelho e branco. Se você não estiver de vermelho e branco, infelizmente você não pode entrar no Natal. Você não pode participar. É só quem tá de vermelho e branco. E aí a minha família é cheia de tradição, cheia de coisa de Natal e tal, todo mundo muito empolgado. Todo ano a gente faz um amigo ocultão e tal, gigante. E aí tem que pagar prenda, se errar, se você não acertar quem te tirou, você paga prenda. Enfim, é uma loucura. Minha família adora Natal. Acontecem várias coisas quando a gente é criança. Porque a gente escreve a nossa cartinha lá pro Papai Noel. Inclusive, esse ano eu pedi pro Papai Noel uma guitarra. Quando eu era criança, eu, tipo, tinha uma época que tava uma febre. Uma motoca. Claro que era uma moto infantil, né? Tipo assim, uma motinha, uma motinha elétrica que você carrega na tomada. Ela só tem frente e trás e tudo mais. Eu achava super incrível porque pra mim era uma moto de verdade, entendeu? Então eu fui lá escrever a minha caixinha de Papai Noel, né? Falei assim, Papai Noel, esse Natal eu quero muito ganhar uma moto elétrica rosa e roxa. Por favor, me dá uma. Eu fui uma menina super boa. Tchau. Beleza, chegou lá o Natal. O Natal sempre era na minha casa, porque a minha casa é a maior da família. Que é essa casa aqui que eu estou agora. Eu moro nela até hoje, inclusive. Toda minha família vinha pra cá. Minha família é gigantesca. Pra vocês terem uma ideia, minha avó, ela teve 11 filhos, tá? Os 11 filhos tiveram filhos. Que tiveram filhos. Isso aí só da família da minha mãe, entendeu? É difícil, é difícil. Fizemos Amigo Oculto lá, não sei o que e tal. E aí, depois do Amigo Oculto, que é quando vira a meia-noite, né? E vira dia 25, que já é o Natal. A gente vai abrir os presentes. Ana Laura tinha pedido o que? Alguém pode me lembrar? Ah, tá. Uma moto elétrica. Isso mesmo. Rosa e roxa. Aí as crianças foram abrir os presentes delas, o Papai Noel. Aí meu pai falou, filha, a sua caixa é a maior, vai lá abrir. Aí quando eu abri, era o quê? Era a moto elétrica? Sim, era a moto elétrica. Vocês estavam esperando falar que não era a moto elétrica, né? Porque sempre tem que acontecer alguma coisa ruim. Mas a coisa ruim ainda não chegou, tá? Eu sempre quis aquela moto e aí eu ganhei. Aí eu falei, mãe, coloca minha moto lá fora porque eu vou brincar com ela. E tipo assim, aqui em casa tem um corredor na frente da casa, um corredor grandão assim. E aí minha mãe colocou a moto lá pra eu brincar. E aí meus primos começaram a querer brincar com ela e tal e tal. E aí aquilo de, ai, na Laura, não tá deixando eu brincar. Na Laura, deixa eles brincar assim. Ai, que saco. Então brinca, então. Que saco. Vai lá. Estraga a moto, então. Vai lá. Você nem sabe brincar. Aí eu tive que acabar deixando, né? Aí meus primos foram brincar com a minha moto, né? Antes de eu mesmo brincar, no caso, nem tinha subido na moto ainda e eles já estavam brincando. Aí chegou uma hora que eu me rebelei. Eu falei, eu não quero saber mais. Eu vou brincar com a minha moto. Todo mundo sai que eu que quero subir nela agora. Aí eu subi, né? Subi. Nessa hora já não tinha mais adulto lá, entendeu? Já não tinha adulto olhando, falando, ai, pode fazer isso. Ai, não faz isso não. Ai, é assim que brinca com a moto e tal. Aí eu subi na moto. Só que ninguém tinha me ensinado. Ninguém tinha falado assim, Ana Laura, é assim que acelera e é assim que freia. Tem o freio, ó. Aquilo ali é o freio. Aí foi, Ana Laurinha, de 5 anos, subiu na moto sem saber parar. Liguei a moto e comecei a acelerar. Só que temos um problema, tá? A gente tem um problema. Como a ceia tinha sido mais cedo, todo mundo já tinha comido a ceia, a minha família, o pessoal, resolveu fazer um churrasco depois da ceia. E aí eles resolveram colocar uma churrasqueira que é tipo, tem duas perninhas assim, aí tem a churrasqueira. Ela tava funcionando no final do corredor. E a Ana Laura tava aqui, né, brincando de moto. E a churrasqueira tava aqui. E aí, qual que é a informação que eu falei mesmo? Subiu na moto sem saber parar. Presta atenção. Vê se vocês tão ligando. A moto, a churrasqueira. Eu não sabia frear. Chegou aqui, eu já desesperei. Na metade do caminho eu já desesperei, comecei a olhar pra trás e falar Como é que para? Como é que para a moto? Aí os adultos já foram tudo correndo lá pra fora pra ver o que que tava acontecendo. Quando todo mundo viu, pá! A Ana Laura caiu na churrasqueira. Dentro da churrasqueira. A churrasqueira desmoronou em cima de mim, caiu um tanto de carvão quente. Eu ainda tenho cicatriz na minha perna. Só um minuto. Eu tô com um machucadinho aqui de perna e longa, só que é bem em cima da cicatriz. Mas olha aqui. Aqui tá dando, né? Pra ver aqui. Aqui branquinho, assim, ó. Do carvão que caiu em mim. Quente. Também caiu carne. Imagina o desespero, véi. A criança com a moto elétrica nova caiu na minha moto. Minha moto ficou queimada de uma partezinha, assim. Ai, meu Deus. Tinha que ser eu, né? Eu pequena, com cinco anos. Caí dentro da churrasqueira, né? Uma pena. Não tem Natal melhor do que um Natal que a criança cai dentro da churrasqueira. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história maluca. Eu espero que vocês tenham um Natal incrível, maravilhoso. Comenta aqui embaixo se alguma vez no Natal aconteceu alguma coisa louca com você. Eu quero muito saber, tá bom? Até no Natal, né, Ana Laura? Até no Natal dentro da gente. Vamos ver o que vai acontecer hoje. E é isso, gente. Comam muito, agradeçam muito, abracem muito a família de vocês, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o joinha, tá? Vai lá nas minhas redes sociais. É tudo Ana Laura Lopes F. Um beijo. Feliz Natal. E até o próximo vídeo. Tchau. Lembrando que quinta tem vídeo e domingo tem vídeo, tá bom? Tchau.